E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Rapaziada, hoje eu vou fazer um vídeo aqui, que faz tempo que eu não faço. Que é aquele vídeo clássico aqui do canal, causando na rua com alguma nave minha. E a nave de hoje vai ser a mais braba, o Nectar, o Nectar dos deuses aqui. A Porsche Panameira, rapaziada. Isso mesmo. Ó, o negócio é o seguinte, o carro tá aqui nos aguardando. Mano, comentei o que cês tão achando dele nessa cor original. Eu tô achando que eu vou mudar a cor dele. Eu tô achando não, eu vou mudar a cor dele, rapaziada. Então, esse é o ótimo momento pra vocês poderem dar uma sugestão de cor aqui, pra mim colocar na Porsche Panameira. Se não, mano, eu vou numa cor aí que eu tô achando que vai ficar fera. Cês acham que eu devo realmente fazer isso? Se alguém comentar aqui, eu não devo fazer isso, eu vou acabar fazendo isso. Porque, mano, eu quero mudar a cor dela. Eu gosto dela pretona desse jeito. Tipo, olhando assim, beleza, né? Mas, mano, a noite, né, no meio de outros carros estacionados ali, acaba escondendo muito, sabe? E, além de tudo, essa cor suja muito, velho. Ó o tanto de sujeira, rapaziada, que acumula. Mano, eu lavei o carro. Tem, sei lá, dois dias, três dias. E, tipo, eu nem tomei chuva com ele. O carro preto, ele tem essas complicações, que é pra manter limpo. Mas, enfim, vamos fazer o seguinte? Vamos sair daqui de casa. Vamos ligar isso aqui no modo esporte, né? Tem que ser no modo esporte. Vamos ligar no modo esporte, ó. E vapo, rapaziada. Vai ser vapo, hein? Vamos partir? Partiu. Dá aquela causada. Porto Panameira. Daquele jeito que vocês gostam. Daquele jeito que eu amo. Vamos ver como que vai ser a reação do pessoal na rua com a Porto Panameira passando, causando. Vamos, antes que comece a ficar nublado, chover e vira aquela tempestade que toda vez acontece aqui na minha cidade. Bora lá. Vamos deixar dar aquela esquentada. Tá em cold start ainda, ó. Se eu acelerar, ó. O carro nem acelera. É, o bichão é brabo. É a primeira partida dele do dia, né? Eu tava andando aqui com ele no elétrico até chegar aqui na casa de gravação. Pra quem não sabe, esse carro, ele é híbrido. Ele tem o motor elétrico e o motor a gasolina. O motor elétrico dele com a carga cheia dá pra andar a aproximadamente 45 quilômetros. A parte legal é que quase não gasta energia. Depois que eu comprei esse carro e comecei a carregar ele na tomada que você instala na sua própria casa, aumentou, mano, sei lá, 100 reais, 50 reais de energia. Tipo, não impactou em nada. Mesmo carregando todo dia. Hoje eu não carreguei. Olha lá, ó. Essa aqui é a autonomia. Dá pra andar 8km com a eletricidade que tem ali do motor. Caiu aqui já do cold start. Ó. Agora ele deixa. Ai, papai, vamos lá. Partiu, rapaziada. Bora. Rapaziada, bora que bora. Vou torcer pra não perder a câmera lá atrás, hein? Ai, que buraco foi esse? Isso é uma cratera, não é um buraco. Meu Deus, vocês também sofrem com buraco na cidade de vocês? Meu amigo, meus pecados, eu pago tudo em buraco que eu passo com o carro ou com a moto, mano. Você é louco? Cada um que passa, deixa um tapa na cara assim, velho. Ó, o negócio é o seguinte. Nós estamos indo ali pro lago, né? O clássico. O brabo. O lugar mais top que tem pra gente fazer esses vídeos, né? Atualmente. Antes era o fluxo das universitárias, mas não tem mais fluxo das universitárias. Andei passando por lá. Mostrei pra vocês aí. Não sei se todo mundo viu, né? Mas, mano, a Elvis, saudades, fluxo das universitárias que temos. E fluxo das universitárias é saudade, rapaziada. E, ó, o negócio é o seguinte, mano. São 4h50 da tarde. Final de semana, né? Sabadão. Vamos ver como vai estar na beira do lago. Esse aqui, ó, do carro tá aqui berrando, berrando. Quando que não tá berrando, né, mano? Puxa, dá até vontade, às vezes, de tirar o escape do carro. Tirar mesmo, assim. Não é nem deixar mais barulhento. Tirar tudo, sabe? Será que ia ficar bom? Mano, não sei, velho. Não sei, rapaziada. Esse aqui vai chegar ali, ó. Vai ser só aqui, ó. Vou colocar o carro aqui no esportão. Tava do e-charge ali. E-charge é pra carregar a bateria do híbrido, rapaziada. Que nem... Quando eu ando com um motor a gasolina, no 12, igual eu tô começando a andar aqui, ele carrega a bateria do carro. Agora, a autonomia ali, ó, que tava em 8km no começo do vídeo, tá em 10, né? Tá em 10. Então, tipo, vai carregando, sabe? Que nem aqui agora, tá carregando, ó. Vou mostrar pra vocês. Ali que tá escrito ali, charge. Tem três pinguinhos de bateria aceso. Então, significa que ele tá carregando, sabe? Quando esse espingo de luz, ele esgota, é porque não tá mais carregando, ó. O carro quase parou, ó. Praticamente não tá mais carregando nada. Aí, eu dou uma aceleradinha lá, já começa a carregar pra nós. Top, né? E, ó, a autonomia que eu falei, ó. Tá em 10km agora. Então, assim, esse carro, mano, eu amo esse carro. Sério, rapaziada. Eu amo. Ó, chegamos aí no lago, moleque. Ô, lugar bonito, hein, rapaziada? Mano, eu amo nessa cidade. Eu acho muito bonito Londrina, velho. Eu não sei se eu trocaria Londrina por outra cidade, sabe? Não sei, rapaziada. Tipo, eu gosto muito daqui, mano. E, ó. Hoje tem um pouco mais de gente no lago. Não sei o que tá acontecendo, que diminuiu, tá ligado? Não sei se... Porque os últimos vídeos que eu fiz vindo causar aqui era época de Natal, Ano Novo. Então, tipo, a cidade fica bem cheia. Assim, assim... Que bom, rapaziada. Vai ter pra não dar aquela causada, hein? Ó o radarzinho aqui. Daquele jeito. Pronto pra mandar aquela correspondência. Que ninguém quer receber, né? Ninguém quer receber a correspondência do radarzinho, né? Ai, ai, ai. Ó. Tá pego o negócio de pipoca, né, mano? Isso aí é louco, mano. Ó. Coloca na neutra. Fica de outro planeta, mano. Fica de outro planeta na hora que bota na neutrona. Tá pegando aí, baladinha? Não tá, mano. O Porscheiro tá nos berros, hein, rapaziada. Quando será que vai ter um carro aqui no lugar dela, hein? Vamos, moleque. Eu sei de uma coisa, rapaziada. O carro que entrar no lugar da Porsche Panameira tem que berrar. Tá ligado? Já tá decidido, mano. Isso aí vai ser sem sombra de dúvida alguma. O carro que entrar no lugar da Panameira, eu quero um carro com ronco forte. Forte, né, mano? Não é... Não é fortinho, não, tá ligado? Porque, tipo, tem uns carros, mano, que são nave, né? Tipo, Range Rover, BM, mas, mano, dificilmente vai ter um ronco, assim, como se diz, sintonia, né? Aquela música pros ouvidos mesmo, né? Sempre vai ser mais leve, né? Tanto que a Panameira, mesmo, tipo, Stage 2, downpipe, difusor lá atrás, sabe? Eu fiz tudo, praticamente, pra fazer barulho, ela faz, mas não faz, assim, nível ensurdocedor, né? Você tem que esforçar, vixi, assim, pro giro subir e pro berro ficar alto. Então, próximo carro, que era um carro que, mano... Aquele carro que você ligou ele, já, os vizinhos já tá bravos. Essa é a ideia, tá ligado? Mas isso vai ser, aí, ó, provável que ao longo do ano. Quem sabe no meu aniversário, que é em agosto, né? Seria um ótimo presente de aniversário pra mim. As coisas tem que ir, mano. Uma coisa de cada vez, rapaziada. Não adianta a gente se emocionar também, parcelar o que não aguenta pagar. E depois, né, não dar conta do bagulho. Eu gosto de... Quando eu faço alguma coisa, assim, que vai ter um efeito a longo prazo, tem que ser bem calculadinho, né? Tem que ser bem planejado. Ih, os pescadores aí, gente, tem choque, mano. Já que espanta os peixes, hein? Ih, mano, você deve estar bonita demais, você é louco. Você tá doido, moço. A gente tá dando uma volta, sua alegria. Nossas pedalinhas ali, com os patinhos. Até pensei em dar uma volta nesses patinhos aí, rapaziada. Mas não sei, mano. Você não cansa demais. Ó a Porsche. Linda, hein? Coisa fina. O homem tá vivendo ali, hein? Porsche, linda, hein? Você é louco. Não deu nem pra saber qual que é, rapaziada. Será 911? O Será Box. A frente parece que é todas iguais, né, mano? Isso que eu acho meio estranho a Porsche. Todas as frentes é igual. Tipo, você pegar uma Porsche 2007, mano, e colocar uma do ano, a frente é igual, né? Lógico, mudou os detalhes ali do farol, né? A tecnologia do farol. Talvez a seta. Mas o desenho é o mesmo. Ah, a marca do carro, né? Olha os pedaleiros. Aí, mano. Você é louco. Só que viu o tanto que o cara tá pedalando ali pra andar, já fiquei cansado. Aí não, hein, João? Aí complica, hein? É. O negócio tem que ser pra relaxar, né? Pra ficar cansado, não. Olha, aquele ali tá mais rápido. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Vou tentar jogar a câmera lá de trás pra vocês verem. Tem até um barco pirata, mano. Ó, rapaziada, mandando aquele cardio. Toma. Agora eu tô meio fitness, né, rapaziada? Meio não, tô completamente. Meio completamente esse final de semana. Vai ser... Último final de semana que... Vai ser o último, né? Mas esse final de semana... Vou seguir a dieta do jeito que eu tô seguindo aí depois. Pretendo ficar aí, média de uns 45 dias. Não sei se eu consigo. 30 dias sem açúcar. Sem bebida alcoólica. Sem pizza. Sem lanche. Mas vai ser louco. Tirar o ovne da barriga. Se eu vou conseguir... Não sei. Então, mara. Aí. Vai deixar, meu irmão. Com água e pipoca é tudo louco. Tá maluco? Ih, papai. Causa, hein, papai? Estourando tudo. Ó. Vou fazer o seguinte. Vou parar de causar por aqui. Vocês deixem aí nos comentários se vocês querem mais vídeos igual esse aqui no canal. Deixem aí nos comentários. Eu vou estar lendo aí o comentário de vocês, beleza? Quem é novo, não esquece de se inscrever aqui. Deixa aquele likeão que ajuda a gente bastante. Vamos que vamos. Rumo a 14 milhões de inscritos aqui no canal. Meta difícil. É, não é pra qualquer um, não, rapaziada. O bagulho é hard, mano. Hardcore. Igual o Zói fala. Bom, eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui.